Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, é o brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, galera. Eu tô hoje, mais um dia aqui, velho. Tô entregando brindes aqui do CSGONET, beleza? Tô aqui entregando muitos vídeos. Acabei de ganhar mais 5 da proposta aqui, mais um dia de comprovação de entregas. Tô analisando aqui, pegando, tirando os fakes. Alguns eu vim enviar pro gringo, esses daqui só foram enviar pro gringo, ó. Tô vindo verificar se a pessoa realmente depositou. E tamo chegando aí, tamo zerando os formulários, cara. Tô indo no formulário, que são muitos formulários, mas tamo conseguimos zerar aí. E tô enviando mais 5 da 3 aqui agora, velho. Muitas propostas enviadas. E 30 é o limite por vez, né? E essa semana vai ter novos brindes aí. Fique esperto, vou tá comprando esses vídeos novos aí. Vamos enviar tudo aqui. Tô aceitando aqui. Tô aceitando aqui. Vamos ver o que que vem agora. Ih, mano, só lembrando, pode o amigo tá ativo, pode utilizar quantos você quiser aí. Os brindes estão sendo entregues. Os brindes especiais também estão sendo entregues, tá? Deu um erro nessa troca aqui, ó. Vamos ver qual troca deu o erro ali. Vamos ver. Vamos ver. Trinta propostas enviadas aqui, ó. E este ainda não errou como sempre, né? Esperar essa porra normalizar. Este dá uma desgraça, guys. Tô falando que vai chegar a operação hoje, né? Trinta propostas enviadas. Vamos esperar o pessoal aceitar aí. E eu já volto com vocês aí. Bora lá. Vamos lá. Falei, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Hoje, mais um dia que eu não sei se viu o botonete. Vamos servir no começo do vídeo. Comprovação de entregas, manos. Tô com 500 dólares. E hoje eu vou abrir muitas caixinhas de bitcoins. Sem muita enrolação. Bora lá. Vou tentar aqui profitar desses 500 dólares e tirar pelo menos uma baioneta aqui na caixa da bitcoins. Vamos ver se a gente consegue. Vou baixar o som porque tá bem alto, né? Mano, Blaze? Tá. Quase. Buzzkill, vai. Blaze é sonho, né, velho? Perder a metade. Podia ter vindo a Blaze, mas veio a Buzzkill. Tá bom. Pelo menos apareceu um monte de item covert. Já gostei disso. Tá. Agora eu já não gostei muito. Se passasse... Nossa, se passasse eu tô rico. Meu Deus do céu. Não passou. Perdi. Beleza. Perdi mais dinheiro. Mano, eu quero pegar pelo menos uma hidropônica, uma Blaze ou alguma baioneta aqui, velho. Uma boia, essa flip, essa M9. Não sendo o Gut, tá ligado? Então a última vez que eu abri essa caixa eu peguei só o Gut, então é foda. É, tá vindo horrível o preço dessas armas, cara. Tamo perdendo dinheiro pra caralho. Já gastamos aí 190 dólares. Tamo com uns 50 dólares no inventário. Beleza. Ruim de novo, cara. Essa AK aí não paga 190 dólares nunca. 31. Mais 4. Eita, mano. Será que a Bitcoin vai trollar hoje, velho? Será que a Bitcoin vai trollar? Boi. Pegamos uma boi. God, God, caralho. Guys, não é a melhor faca? Não é. Tá longe de ser a melhor faca da caixa. Mas são 190 dólares ali. Tá ótimo. Beleza. 180 dólares. Mas não estamos no Profit ainda. A gente tem que dropar pelo menos mais uma Gut pra querer estar no Profit. Aí a gente chega perto. Tô com um prejuízo ainda. Dropar mais uma faquinha aí. Seria legal. Fica na Flip. Tá, passou. Hyper Beast na Revolução. 16, 51. Tá, não foi dos piores, mas não foi bom não. A gente tem que, cara, dropar pelo menos uma Master Beast 70, uma Hidropônica, uma Bastu de 100. Hyper Beast 60. Nossa, Phobos e a Flamidest veio muito, hein, cara? Olha isso. Os quatro últimos, velho. Velho, vem pra gente uma baioneta, uma Doppler, vai, uma Page. Doppler, Page. Pode ser a Target Hook também, velho. Ah, Hyper Beast, pode diminuir 200 dólares, hein, velho. 55 dólares, 8,91. Tá, a gente, mano, a gente tá no prejuízo. Isso eu sei, tá vendo? Falei no primeiro estudo. Vamos abrir três caixinhas de Alck. Vai, não, já pensou? A gente dá sorte com três caixinhas de Opoma Alck rara? Seria insano, mas é difícil, né, velho? Bem difícil. É, quase impossível. Beleza. Mano, só vamos ver quantos que a gente tem. Temos exatamente 420. Perdemos 80 dólares. É, considerar o bônus ali, mas é prejuízo. Vamos fazer o seguinte, a gente contrata com tudo que é de centavos. E dolinhos aqui, 12 dólares. E veio 6, deu ruim. A gente pega esse daqui. Daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. E daqui. Nessa G9, isso daqui eu vou tirar. Vou deixar essas daqui. 5 dólares, deu ruim. Manos, vou tentar loucura. Vou tentar loucura, loucura. Primeiro com tudo essa G9 aqui. G9 para 90. Quero nem saber. Só vai, 10%. Se você ganhar uma, já tá gote pra caralho. Opa, 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 opa. De primeira. De primeira, nem fudendo, cara. Mano do céu, isso foi muita cagada. De primeira, nem ferrando, velho. Tá, ó. Recuperamos muito. Recuperamos muito. A gente tá com quantos? 489. Quase que a gente começou. Velho, se a gente ganhar mais uma, cara. De 10%, a gente tá no profit, velho. Difícil. Não, impossível. A gente ganhou de primeira, cara. Que isso, cara. Isso foi muita cagada, cara. Foi muita cagada. A gente fez ganhar de novo, cara. Deus do céu. 9 dólares para uma faca foi God. Vai, de 7 dólares para uma faca agora? Uma ganchezinha? De primeira? Vai, vem, vem. De primeira. Não. Aqui. É. Bora lá, facosa. Facosa, facosa. Facosa. Opa, opa, opa. Outra. Outra. Outra, filho, mano. Outra. Outra. Isso daqui foi com 2%, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? O que tá acontecendo, velho? Uma luvinha agora com 10%? Mano, rei do 10%. Tá maluco, velho. Passou. Que isso, cara? Mano, eu vou tentar 10% até nós aqui mais caras ali. Foda-se. Tamo no profit. Última de 10% aqui, será? Vou tentar essa... Tiger Tooth aqui. Mais uma, velho. Será que vem mais uma? Não veio. Tá, daqui não veio. Mano, nós temos quantos? Aqui nos 540, velho. Eu vou tentar mais umazinha aqui, porque eu tô louco, tá? Já tamo no profit. E se vir, a gente tá feito. 10%. Opa, nem fudendo, nem fudendo. Ai, caralho, ziquei, ziquei, ziquei. Tá, ziquei. Como a gente fez? 16? Mais uma de 16, vai. Ziquei, mas será que vem agora, mano? Será que vem agora? Não, não veio. Guys, 10% foi God, mano. 10% foi God. Vamos tentar 10 dólares aqui. A gente tem 0,87 centavos. 10 dólares, exatamente. Vem 10%? 8%? Não. Mano, nós temos quantos? Temos 500 dólares no inventário. Ó. 500 dólares no inventário. Temos uma 250 aqui de... 10% de novo. Será? Não, não veio. Mano, eu acho que eu... Como eu vou ficar só com as facas, eu vou tentar loucura, guys. Eu tô no Profit, mas não faço nesse caso, só que eu vou tentar loucura. Eu não tô nem aí. Vou tentar 10% em skins raras. Vou na loucura mesmo e foda-se. Se uma vier, velho, o Profit é insano. De 30 dólares pra 300, meu Deus do céu. De 55 pra 500, então nem se fala. Se uma vier... Se não vier, tô no prejuízo. Tô. Mas eu perco só o bônus. Aí eu termino com umas facas legais ali. E a última agora... 55 pra... 331. Vai. 10%, velho. 10%, 10%. Não, não veio. Guys, tá. Perdemos aqui um pouco agora. Perdemos 120 dólares porque eu quis arriscar. Vamos recuperar então aqui, ó. Agora, 240. Recuperamos. Só que não. Tá, agora ficou... Tá, perdemos um pouquinho. Agora eu vou recuperar isso que eu perdi aqui, ó. Só que safe, né? Claro. Vamos de 80 pra 180. Agora, se a gente perder isso daqui, complica. Eu já tenho chance de eu sair ripado aqui por ganância. De 80 pra 180. Perdi. Ou ganhei? Perdi ou ganhei? Ganhei, ganhei. Beleza. Vamos de 180 de novo. Outra. Vamos pra essa flip aqui. Tiger Tooth. Beleza. Ganhei, ganhei. Guys, tenho 530 dólares. Tô no Profit. Arrisquei pra caralho. Arrisquei pra caralho. Mas saí com 3 facas top-sissimas. Vou parar por aqui. Não tem porquê mais arriscar. Cara, tem uma... Estou dando hora pra eu tornei meu. Que ela é isso. Nossa senhora. Vou parar por aqui. Não tem porquê mais arriscar. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Pra quem viu a comprovação aí no começo do vídeo. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Fui.